olá figurinhas tudo bem com vocês hoje eu vim abrir um presente que quando a gente estava caçando o presente na praia no vídeo anterior você tá curioso né então já deixa lá que se inscreva no canal e vai ser uma figurinha também já tô vendo como eu gostei do generation é de hoje tá tudo cheio de areia gente olha que linda a ordem generation ela tá com um vestidinho ela veio com esse arquinho aqui vem o acessório aqui vem o cabide para colocar pulseira eu achei muito lindo eu vou abrir vai ser minha nova filha foi essa boneca que eu ganhei ela não é linda aqui vem uns acessórios que é para grudar aqui ó dá para pendurar dá para pendurar várias coisas veio esses acessórios aqui para fazer o cordãozinho porque aqui ó vem sem nada aí você pode fazer um cordãozinho para ela aqui veio pulseirinha rosa marrom e branca aqui vem brincos rosas e brincos pretos vamos ver como é que ela fica de brinco olha só como é que ficou eu te adorei também ficou bonito e eu gostei dos olhinhos dela quando ela deita ela fecha os olhos eu vou colocar as pulseiras nela eu vou colocar as pulseiras nela gente eu já estou com um cordãozinho já fiz um cordãozinho agora eu vou amarrar nela ficou lindo olha Gente, eu não coloquei todos Porque senão vai ficar muito O brinco ainda tá aqui Porque o brinco não se coloca E ela tá linda Agora vamos tirar a roupinha dela Pra gente colocar o maior Dá licença, porque vocês não podem ver Eu já troquei a roupinha dela Agora eu vou colocar os acessórios Esse aqui é na mãozinha Gente, desculpa o barulho Porque tem muito barulho aqui Gente, agora eu vou colocar o sapatinho Eu já coloquei um sapatinho Agora eu vou colocar o óculos Precisa Aqui Pode ser aqui Ou aqui E aí figurinhas Vocês gostaram desse vídeo? Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se inscrever no canal E beijinhos do coração Tchau, tchau Até os próximos vídeos E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau